Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, eu estou aqui falando com o Reinaldo Góes, para muitos, um dos melhores prefeitos da região, predente do consórcio de saúde. Hoje está aqui prestigiando o aniversário de Palmas de Monte Alto e a vaquejada. Com certeza, é um prazer estar falando com você e com todos os seus seguidores. Eu não poderia deixar de estar participando dessa festa, do aniversário da cidade de Palmas de Monte Alto, 184 anos. Uma cidade muito especial, um povo especial, um povo acolhedor, um povo bonito. É uma alegria imensa a gente estar aqui prestigiando o aniversário da cidade, que coincide junto com a vaquejada, que é uma das melhores da região. Agora, prefeito, voltando para o Iuiú, o senhor foi surpreendido alguns meses atrás, o vereador da situação, botou o precatório no meio para... Eu entendi que foi uma ponte para... um argumento para pular qual posição. Como o senhor recebeu essa situação do vereador? Olha, na verdade, a Câmara e o Iuiú são nove vereadores. Nós estávamos com os nove, ficamos com oito, perdemos um, respeitamos a decisão política, o caminho que o vereador desejou seguir. E a gente sabe que tem jeito, principalmente quando chega o ano da política. Aí sempre procura colocar fatos que não condizem com a realidade. Mas a gente respeita e a gente sabe, a gente está na vida pública. A gente tem que estar pronto para receber todos os tipos de críticas, sejam elas de forma que vier, a gente tem que estar pronto para receber. É normal. E no seu entendimento, o que motivou o vereador a tomar essa produção? Olha, o que nós, o nosso grupo, a gente imagina é que havia as pretensões que o filho dele viesse a ser o nosso pré-candidato. Nós ainda não havíamos decidido, ainda estávamos considerando alguns nomes. E acho que ele não teve paciência, se precipitou antes de uma decisão final do grupo. E aí foi caminhar com a oposição. E, obviamente, isso aí acabou que o pai, como vereador, não deixa de não passar aí agora, uma vez que deixa de ser situação, passa a ser a oposição, procurar sempre atacar de alguma forma. Mas tranquilo, normal. Agora, o Iu-Iu está aproximando a melhor época do ano, que é o São Pedro. E eu fui sabendo que esse ano vai ser o São Pedro melhor de todos. Não vai ser o São Pedro do Iu. Aí você falou a coisa certa, estamos se aproximando da melhor época dos festejos juninos. E o nosso São Pedro realmente é um dos melhores da Bahia. É considerado o São Pedro mais elétrico da Bahia. O ano passado foi muito bom. E esse ano nós estamos trabalhando para superar o ano passado. E eu aproveito a oportunidade já para convidar todos que estão nos assistindo. Porque a festa, ela só vai ser boa se o povo comparecer. E o nosso prazer é realmente que a população de toda a região, aqui de Palmas de Monte Alto, todas as cidades, possa comparecer em nossa festa. E aí, junto com as atrações que estamos levando, aí a festa fica top. Falamos aqui com o prefeito Renato Lóis, um convite feito, São Pedro Iu, o melhor da história. Com certeza. Palmas do Monte Alto do Boa vai ficar melhor ainda.